Senhor Presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, galeria, imprensa, telespectadores da TV Assembleia, servidores desta casa. Senhores deputados, venham a esta tribuna relatar a vistoria que foi realizada ontem no aeroporto internacional de São Luís, Hugo da Cunha Machado. Estivemos lá presentes eu, o deputado Rafael Leitor e o deputado Fábio Braga. E quero acreditar, deputado Levi, que essa foi a última vistoria que nós fizemos em relação às obras de ampliação do aeroporto. E digo isso porque das duas áreas que ficaram de ser entregues pela Infraero, o terminal de desembarque já está apto a operar, inclusive já começou a operar no período da madrugada e o terminal de embarque deverá entrar em operação até o final da semana que vem. Então nós tivemos, com essa vistoria, a quinta vistoria que foi realizada nas obras de ampliação do aeroporto de São Luís. E entendemos, deputado Levi, que a comissão de obras dessa casa cumpriu com o seu papel, fazendo a vistoria desde o início das obras. E vossa excelência esteve presente quando tinha só o chão batido de terra lá. E hoje realmente a obra já está finalizada, faltando tão somente a operação dos guichês do terminal de embarque por parte das companhias aéreas. Fica, portanto, aqui o sentimento de dever cumprido, enquanto deputado estadual e enquanto membro de comissão de obras e serviços públicos dessa casa, pela cobrança e pela forma como a Assembleia Legislativa esteve acompanhando, fiscalizando e cobrando as obras de duplicação do aeroporto de São Luís, ter a grata satisfação de poder anunciar que a partir do final da semana que vem, todas as áreas, tanto de embarque como desembarque, já estarão funcionando plenamente. Era o que tinha a repassar, agradecer aos deputados que estiveram presentes também na vistoria de ontem e cobrar essa data que foi estabelecida pela Infraero, que é a data de até o final da semana que vem, para que realmente esteja todo o terminal do nosso aeroporto da capital entregue à população de São Luís. Isso servirá não só para que seja disposto um maior conforto e mais dignidade aos usuários do aeroporto, mas também àqueles que trabalham ali diariamente no aeroporto da nossa capital. Um aeroporto que deve e merece ter esse tratamento por parte da Infraero agora. Esperamos é uma parceria mais efetiva entre o Governo do Estado, a Prefeitura de São Luís e também ações do Governo Federal, para que essa infraestrutura que está sendo disponibilizada pelo aeroporto de São Luís possa realmente servir para receber principalmente aqueles que devem vir aqui em nossa capital e em nosso Estado para conhecer as belezas tanto da nossa cidade de São Luís como do nosso Estado do Maranhão. Fica agora colocada à disposição, portanto, essa obra de ampliação que praticamente duplicou a capacidade de operação do aeroporto Hugo da Cunha Machado. E fica por fim, mais uma vez, o nosso sentimento de dever cumprido, enquanto deputado estadual e enquanto membro da Comissão de Obras e Serviços Públicos dessa Casa, senhores deputados. Obrigado.